Pessoal, bom dia, tudo bem? Como vocês podem ver, eu estou aqui na Subaru Morumbi, aqui em São Paulo E vocês podem ver aqui atrás está o meu carro, que vai para o segundo recall de airbag O engraçado é que é a questão dos painéis derretendo, né? Todos os funcionários aqui, eles concordam que é um defeito, que todos os carros têm um defeito Só que a gerência e a diretoria da Caoa fala que não é o mesmo problema que tem nos Estados Unidos Que teve nos Estados Unidos, aqui eles veem esse defeito desde 2013 e 2014 E todos aqui veem, os funcionários veem, chefes de oficina, etc Eles veem que todos os outbacks e os legacies que vêm para cá têm esse tipo de defeito Só que eles não querem nem saber, né? O pessoal fica até triste comigo, porque eu sou cliente há muito tempo E eles olham e falam, nossa, com certeza você tem razão, mas não adianta, eu sou só um funcionário E aqui vai a realidade, né? Eles falam que nossos carros são restos de rico E que a gente não tem dinheiro para manutenção E toda minha manutenção, todas as peças são compradas aqui E muitas vezes não é feita aqui, porque eles não têm espaço na oficina Ó, tem meu carro aqui atrás, ó o estado do carro Então é um carro super bem cuidado A única questão é o painel derretendo E a Subaru, o Japão não quer nem saber Ela sabe disso, ela já viu esses vídeos Os outros vídeos, né? Que eu fiz, vocês podem ver meu carro aqui atrás E é isso, gente Eu não tenho confiança na Kaoa Eles realmente não querem nem saber E vamos ver como vai ser o resultado do nosso processo Tá bom? Então é isso aí, gente Só para vocês verem aqui Ah, e outra coisa Os advogados da Kaoa Eles disseram no nosso processo no Ministério Público Que meu carro não vinha na oficina desde 2009 Meu carro vem na oficina todas as vezes E eles têm registro disso Então até o advogado deles mentem Eu tenho os papéis para provar E a próxima defesa deles vão falar a mesma coisa E vão falar que é mau uso, né? Como sempre, né? Isso é terrível Tá bom, gente? Um abraço a todos e obrigado